Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá na Liberdade de duas vezes diferentes que eu fui pra lá e eu vou juntar tudo hoje pra gravar pra vocês Vou começar com uma coisa que eu estou amando, que é uma garrafa térmica Lá na Liberdade tem várias lojinhas com muitos modelos de garrafinha Então tem garrafinha dourada, com bichinho, com bolinha, de todo jeito Eu comprei essa aqui que tem uma torre Eiffel e é preta Porque eu queria uma coisa assim, preta e branca Mas eu confesso que eu fiquei muito abalada porque tinha muitas coisas muito fofas E eu já vou contar pra vocês porque eu precisava de uma garrafa térmica Essa aqui é de uma loja chamada Fancy Goods Eu precisei da garrafa térmica porque eu estou viciada num chá que eu comprei lá no supermercado Marukai Que é esse chá verde aqui que é muito prático porque ele é instantâneo Então você só esquenta a água, joga o chazinho assim que é um pozinho, já mexe e ele já está pronto pra beber E você pode fazer tanto frio quanto quente Eu estou comando quente porque está muito gelado aqui em São Paulo Mas eu acho que no verão vai dar pra continuar tomando na versão fria E o nome dele é o Jinotsuyu Yemon Estante Hyokusha Stick Vou mostrar aqui agora mais umas fofuras aleatórias É lá da loja Fancy Goods Então tem aqui alguns adesivos de flor de cerejeira, de sakura Olha que gracinha Eu não sei o que eu vou fazer com esses adesivos porque eu nem pouso vou colar Mas eles são muito fofinhos, eu não resisti Eu gosto de colar às vezes adesivos pra customizar coisas Tipo, sei lá, colar no iPod, colar no pendrive Nesse tipo de coisas assim eletrônicas Então estão aqui minhas flores Comprei essas duas caixinhas Que na verdade elas são caixinhas de lente de contato Aqui dentro tinha um negocinho pra colocar lente E mais um tubinho pra colocar um pouco de soro Só que eu tirei e joguei fora Porque o que eu preciso é dessas caixinhas O que eu faço? Eu encho essas caixinhas de grampo de cabelo Ou então quando eu vou viajar Eu coloco brincos pequenininhos Anéis, coisas que se perdem dentro dessas caixinhas E aí coloco dentro de uma necessaire Então sempre que eu vou viajar Eu uso esse tipo de caixinha A que eu tenho aqui em casa não tinha desenhado de ursinho Nem de gatinho Mas agora eu vou ter essas aqui decoradas Eu só tinha uma Então eu precisava colocar grampo Tirar grampo pra colocar anel, etc Agora eu tenho duas aqui bonitinhas E a última coisa dessa loja Ai, é muito fofinho Também é uma daquelas coisas fofas e inúteis Mas que não dá pra resistir São miniaturas São borrachas de miniaturas de comida Então tem aqui uns pratos japoneses Aqui tem o sushi, tem o hashi Que é o palitinho Tem até um chá verde Que eu estou toda viciada tomando E eu achei muito bonitinho Isso aqui é legal pra quem tem aquelas bonecas Tipo blight, tipo palip Fazer foto Porque você precisa compor Assim, botar o palitinho na mão da boneca Eu acho bem bonitinho Eu falei bonitinho várias vezes Mas é porque é tão fofinho Que eu não encontro muitas palavras pra definir Falando um pouco de comida Essas coisinhas são lá do Marukai Que é um supermercado Eu comprei Primeiro esse aqui Que é de tomate E ele é uma espécie de um salgadinho Assim, compridinho Só que o gosto me lembra muito salgadinho de pizza É uma delícia Eu já comi um Tá aqui vazio Eu comprei esse salgadinho na primeira vez que eu fui Daí eu gostei tanto que na segunda vez que eu fui na liberdade Eu comprei mais dois E se esses foram gostosos Esses aqui foram horríveis Eu comprei esse salgadinho aqui Que é de lula Não sei se tem algum desenho de lula Acho que não tem Mas enfim É um salgadinho sabor lula Só que ele é meio adocicado Eu não gostei Então tá aqui o pacote quase inteiro Vou deixar linkado aqui do lado e aqui embaixo Um vídeo que eu gravei com a Kabaki Provando salgadinhos, docinhos e coisas lá da liberdade Tem muitas maluquices E é um vídeo legal pra você ver o que é gostoso e o que não é Porque tem algumas coisas que a gente compra lá Sem saber assim muito bem como vai ser o sabor E que a gente se arrepende Esse aqui parece com aquele outro palitinho que eu mostrei Só que a diferença é que ele é doce E ele é recheado com chocolate Então dentro desses palitinhos aqui Não dá pra mostrar porque ele é fechado Mas dentro deles tem um pouquinho de chocolate Ele é gostoso Mas assim, aquele biscoitinho do panda mais tradicional Aliás, do koala tradicional É muito mais gostoso Então não achei que valeu tanto a pena O de tomate que eu mostrei vale a pena Quem for lá pode comprar Tudo que eu vou mostrar agora é do Marukai, tá? Eu comprei também uma coisa que vocês já conhecem aqui pelo meu canal Que é o Popping Cooking Eu tenho aqui uns dois vídeos gravados Dois ou três vídeos gravados Fazendo essa brincadeira aqui Isso aqui pra quem não conhece Pena que tá tapado aqui com uma etiqueta Mas são comidinhas em miniatura Feitas de goma Que você mistura um pozinho com água E ele vai virando a goma E vai ficando no formato É uma brincadeira muito legal Vou deixar linkado aqui também pra quem não conhece conhecer E eu comprei esse daqui que é um bentô O bentô é uma marmita japonesa E não dá pra ver, mas tem um pandinho aqui Tipo arroz Tem várias comidinhas aqui Imitações de comidinhas E eu comprei esse aqui também Que eu achei demais Que é de pizza Então você faz a pizza Você faz a batatinha com carinha E ainda tem aqui até um drink Então vamos fazer Se vocês quiserem Podem pedir embaixo Que eu gravo aqui pro canal Quando eu for brincar Eu também comprei esse aqui Que é uma versão diferente Mas também é de você fazer Que também é bala E ele faz crepe, eu acho Tem aqui uns desenhos aqui de uns doces Eu imagino que você pega a bala Daí você faz com a mão assim O formatinho do crepe E come quando você quiser Também é bem bonitinho Também posso gravar Se vocês quiserem Só pedir nos comentários Aí eu também comprei Um pacote de hachis Hachis são esses palitinhos De comer comida oriental E eu achei bem bonitinho Esse aqui que tem tons de azul e de lilás E comprei também Um gatinho Que é onde você repousa o hachi Então você coloca ele na mesa Do lado do prato Do seu prato Do prato das suas visitas E aí quando elas querem Sei lá Levantar pra pegar mais comida Elas colocam o hachi Aqui em cima do gatinho Olha que coisa mais fofa Ele é de louça E ele é azulzinho Por isso que eu peguei aqui As coisas meio combinando Daí eu comprei alguns gatinhos Quatro gatinhos Pra quando eu tiver visitas Comendo comida japonesa Aqui em casa E eu comprei também Essa tigelinha aqui Que geralmente se come arroz Mas eu não sei se eu vou usar Ela na cozinha mesmo Ela tem um gatinho gordo Aqui dentro E um gatinho aqui fora Ou se eu só vou deixar Pra apoio de fotos Como eu faço muitas fotos Pro blog Eu geralmente tenho um pouco De pratinhos Coisinhas fofinhas Que possam servir de apoio Pra foto ficar mais bonita E eu comprei isso aqui Pensando nisso Mas talvez eu queira Comer arroz nele Não sei gente Combinando também Eu comprei esse copinho Aqui pra tomar chá Mas é a mesma história Que eu falei do potinho Eu vou usar pra fazer foto Dá pra colocar flor Dá pra colocar coisas bonitinhas Aqui dentro E eu achei lindo As duas últimas coisas Que eu comprei Foram esses suquinhos Aqui É um suquinho de pêssego E um de... Aliás um de pêssego E um de pera E eles tem pedacinho De fruta É... Geralmente tem alguns suquinhos Muito famosos Lá na Liberdade Que são de uva E de lixia E esses sabores aqui São novos Então eu peguei pra provar Mas ainda não provei Depois eu conto pra vocês Se é gostoso E essas foram as comprinhas Que eu fiz lá no bairro da Liberdade Vou deixar linkados aqui Alguns vídeos Que tem a ver com Liberdade Que tem a ver com comidinhas japonesas Se você curte esse tipo de vídeo Se você gostou desse vídeo Me dá um joinha Se inscreve no meu canal Deixa aí um comentário Bem legal pra eu responder Muito obrigada por assistir Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau